Vamos ver o que tem na internet hoje? O que? O Chester criou uma conta no Facebook. E ele ainda fica mandando recadinhos amorosos. Será que o troll gostou dos meus coraçõezinhos? Será que o pessoal está duvidando da minha masculinidade? Não estão duvidando. Tem certeza absoluta que você é boiola. Esse maldito Chester arruinou minha boa reputação. Ele vai ver só. Vou digitar um monte de palavras faias. Ei, que ideia é essa de mexer no meu notebook e criar uma conta no Facebook? Sabe, meu notebook está com problema. E como eu sei que você é gentil e generosa. Ouça que sou só assim na série. Fora dela sou pessoa diferente. Não tenho paciência para boiolas. Agora caia fora daqui. Parece que o troll está escrevendo algo. Mas o que que é isso? O Chester deve ter se nojado, e eu não vou parar por aí. Vou aproveitar e detonar os amigos dele também. Vou dizer o que acho da Lola e do daqui. Quer dizer que o troll está falando coisas feias na internet? Isso mesmo. Veja o que ele escreveu agora. Ele está dizendo que sou um babaca. E só os babacas aturam a chata da Lola. E diz que a gente põe um par de chifres na Natasha. Muito bem. O que vocês estão falando de mim aí? Capa, 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 capa. Ninguém se mete com o poderoso troll. E para fechar com chave de ouro, vou falar da Natasha. Ah, como ele se atreve a falar assim de mim? Ele vai me pagar bem caro. Bem. Espero que não tenha pegado muito pesado. Não preciso me preocupar. O pessoal leva na esportiva. O pessoal leva na esportiva.